Ela é da minha mãe, do que eu estou Eu vou fazer isso Eu vou fazer isso Ela está em love com quem eu sou Ah, é agora Nossa, é agora que o meu PC quer achar Ah, Leôncio, eu estou atrás de você Botei botinha, botei botinha 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 Olha esse, mano Esse aqui é muito bom Olha o cara fica tontinho aqui Vou tentar isso na próxima Olha aí, o bagulho girando Nossa, mano, eu vou pegar esse clipe aqui Nos melhores momentos, não é? Essa porra, meu pai vai pegar um palmo Eita Eita Let's go Vai lá Vai do outro lado Vai lá Vai do outro lado Deve ser Nós vamos voltar com o mapa antigo agora Dá para olhar, dá para olhar o mapa antigo É mesmo, o mapa antigo aí Não, vai passar lá na frente ainda Oh, a bola brilha de acordo com a batida da mão Aham Uma lua Uma lua, né? Olha, Esparta A gente vai passar no mapa antigo agora Eita Boa Esse aqui, Esparta Olha para baixo É o que vai chegar agora, né? E é mesmo Olha isso Não, essa é a melhor parte Essa é a melhor parte Eita Pô Como que faz emote no ar? Não faz Como que faz emote no ar? Eu tentei fazer Let's go Nossa, tô muito perto, velho Tô muito perto Oh, mano, essa caixinha É aquela caixinha que é de um mapa antigo Cara E agora? É hora de brilhar agora É hora de brilhar agora É agora Caramba, cabelo infinito É a boleta É a boleta É a boleta É a boleta Volta, volta É a boleta Ainda não me pediu tudo, ah!